Mariposa Eu vivo no horror desta saudade Sonhando os beijos longos que perdi Deu-te Um sorriso, uma frase, uma esperança E o barulho urbanista de um motor Nem tinha o teu olhar de cor samansa Que era fingido como teu amor Recordo os dedos longos que ostentavam Em cada ponta um espelhinho oval Dedos que eu escolhei louco sentindo Em cada um o fio de um punhal Abrindo agora o vidro do perfume Que os meus sentidos tanto enebriou Sinto o aroma teimoso do ciúme E tu és o perfume intenso que acabou Mariposa 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 A CIDADE NO BRASIL